Nos Estados Unidos, o Banco Central decidiu manter a atual patamar da taxa básica de juros. Mas a previsão é que haja três cortes ao longo de 2024. O Federal Reserve, que é o banco central americano, decidiu por unanimidade manter os juros básicos do país na faixa entre 5,25% e 5,5% ao ano. Esse é o maior nível para a taxa em 23 anos. O primeiro é que eles reiteraram o mercado de trabalho forte com expectativa de maior inflação. Inclusive, mudando as projeções, tanto de PIB mais forte, quer dizer, economia mais alta, quanto também de inflação mais forte para o ano de 2024. Muito puxado, principalmente pelo mercado de trabalho muito resiliente interno. Os juros estão inalterados nos Estados Unidos desde julho do ano passado, quando o índice vinha de uma sequência de altas. Na decisão, o comitê apontou que precisa de uma maior confiança de que a inflação caminha para os 2% antes de reduzir os juros. A reação do mercado foi amplamente positiva, tanto por lá como por aqui. O Bovespa fechou com alta de 1,25, com a ideia de, claro, que redução de juros tende a favorecer o mercado acionário. Em fevereiro, a inflação dos Estados Unidos chegou ao patamar de 3,2% no acumulado de 12 meses, com um aumento de 0,1 ponto percentual em relação a janeiro. Apesar disso, a autoridade monetária prevê a possibilidade de realizar três cortes de 0,25 ponto percentual ao longo deste ano. Desta forma, os juros terminariam 2024 na faixa entre 4,5% e 4,75%. E aqui no Brasil, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu reduzir a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual. Com isso, a gente tem aqui na tela as quedas. A Selic chega a 10,75%. A taxa vem em queda de 0,5 ponto percentual desde agosto do ano passado, quando então passou de 13,75% para 12,25%. Depois disso, o cupom ainda reduziu o índice em setembro, novembro, dezembro e em janeiro deste ano. Essa foi a sexta queda consecutiva na taxa Selic desde agosto de 2023. Com isso, os juros básicos da economia chegam a 10,75% ao ano, menor patamar desde fevereiro de 2022. A intenção de cortar a Selic já tinha sido apontada na última reunião do Comitê em janeiro, quando foi constatado que a economia estava em processo de desaceleração. A taxa básica de juros é a principal ferramenta usada pelo Banco Central para controlar a inflação do país. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumulou alta de 4,5%, bem no limite da meta, estabelecida pelo governo de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. No último relatório de inflação, o Banco Central manteve a previsão de que o índice vai terminar 2024 em 3,5%. A inflação vai ser considerada dentro da meta se ficar entre 1,5% e 4,5% ao ano. E quem vai nos explicar mais sobre as taxas de juros do Brasil e também dos Estados Unidos é o professor de economia do IBMEC Rio de Janeiro. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Bom, professor, vamos começar então com os Estados Unidos, já que o anúncio foi feito primeiro na tarde de hoje. A gente vê a economia americana girando, melhorando, o PIB subindo, a taxa de desemprego por lá também é muito baixa, mas a inflação ainda está, ainda é considerada alta. Tem isso que vem pesando, por isso essa decisão então do FED de manter mais uma vez a taxa de juros no país? Sim, a inflação está alta com os padrões americanos e eles têm um problema desse desemprego muito baixo, que é um dado bom, mas para o controle inflacionário é um dado que dificulta o controle inflacionário quando a economia está crescendo e você tem uma taxa de desemprego baixa, ou seja, você tem pouco espaço para crescimento e isso faz com que o Banco Central dele seja mais conservador e mantenha essa taxa de juros em um nível mais alto por mais tempo. Professor, uma boa noite da minha parte também, mas no comunicado do Federal Reserve, há a afirmação que a tendência é que haja três quedas até 2024. Isso, de alguma maneira, animou o mercado mundial. Por que essa animação? É porque havia uma dúvida muito grande do que ia acontecer, se essas quedas de fato iam ocorrer, essa questão vem sendo muito discutida e está longe de ser consensual a expectativa dos juros americanos. Então, essa expectativa de queda, de três quedas, animou o mercado, mas é bom lembrar que, embora tenha sido anunciada essa perspectiva, isso vai depender, é claro, do comportamento da inflação, até mesmo do mercado de trabalho americano. Então, isso a gente vai ter que esperar para ver, mas a sinalização é positiva nesse sentido, de abrir uma possibilidade mais clara de redução de juros ainda este ano. E de que forma esse anúncio feito hoje aí da manutenção da taxa de juros afeta a imagem de Joe Biden, pensando nas eleições de novembro, porque é claro que a população quer ver aí os juros reduzindo, quem quer comprar bens duráveis, que são mais caros, que geralmente necessitam aí de financiamento, como um carro, por exemplo. De que forma esse anúncio afeta a imagem de Joe Biden? É, nenhum governo gosta, quando a taxa de juros está alta, quando a taxa de juros é mantida alta, o executivo costuma, ainda mais numa época de eleição, é uma coisa que não é positiva para um candidato, porque eles estão mantendo essa taxa de juros alta para os padrões americanos, uma taxa de juros elevada, mas houve excessos no período anterior, principalmente na reação à crise, houve uma taxa de juros muito baixa, aliada para uma emissão muito grande de moeda lá nos Estados Unidos, e também aumento de gasto público, uma série de medidas expansionistas, que levaram a essa piora da inflação que está demorando a cair, então é um pouco inevitável. A inflação alta também é ruim em termos eleitorais, então essa reação do Banco Central, o Banco Central tem essa independência justamente para evitar que ele seja monitorado, ou digamos, seja guiado por questões políticas. Professor, já fazendo o balanço aqui no Brasil com a decisão do Copom, eu queria primeiro entender o quanto que a decisão do FED afeta aqui o Brasil, para já entrar no assunto Brasil e Copom. Bom, a taxa de juros americana sempre tem um impacto na perspectiva em relação à taxa brasileira, porque eles são a taxa de referência mundial. Então, é considerado um ativo livre de risco aplicar no título público americano. Quando essa taxa de juros está alta, compensa menos você levar para países em que o risco é maior, como é o caso brasileiro. Então, toda vez que a gente tem uma redução da taxa de juros brasileira, aliada a uma manutenção da taxa de juros americana, essa diferença da taxa de juros diminui, diminuindo, diminui a atração de capital para o Brasil, porque aqui a gente tem um risco maior. Então, é nesse sentido que afeta. Quando você tem uma taxa de juros americana caindo mais rapidamente, isso poderia ajudar a própria queda da taxa de juros no Brasil. Agora, o Copom anunciou, então, essa redução aí de meio ponto percentual, que já era esperado pelos analistas, pelo mercado. Sempre, junto com o anúncio, vem aquela sinalização dos próximos cortes ou das próximas decisões. Deu para a gente pegar ali o que ficou decidido agora, por exemplo, para a próxima reunião que vai acontecer no mês de maio? É, havia antes uma sinalização de que eles fariam mais reduções, no plural, de 0,5%. Agora, a sinalização é que haja mais uma e que depois, a perspectiva que se formou é essa, de que depois haja uma desaceleração dessa queda, ou seja, você passa a reduzir 0,25% e não 0,5%, como foi essa redução de hoje. E aí, há uma dúvida de até que ponto que essa queda vai acontecer. A minha aposta agora é que essa queda seja até 0,9%, a taxa de juros caia até parar em 0,9%, o mercado estava majoritariamente esperando que ela caísse até 9%, mas com essa sinalização nova, não sei se haverá alguma mudança na expectativa. E, professor, só para a gente entender quem está em casa, por que ela tem de parar justamente nesse patamar aí, alguns, como o senhor falou, em 9,25%, 9%, por que não dá para baixar mais? Qual é o risco se você jogar os juros mais para baixo aqui no nosso país? Nossa, tem várias implicações, eu vou pegar algumas mais diretas, mas, claramente, a mais direta e a mais comentada é em relação à própria inflação. A gente tem um cenário inflacionário que houve uma melhora em relação ao ano passado, por conta desse aumento da taxa de juros que tinha tido no período anterior, mas, no ano passado, a gente contou com preços de alimentos muito baixos, com uma situação muito favorável em termos de preços de alimentos. Preço de alimentos no Brasil pesa muito. Para este ano, a gente não deve ter esse cenário tão positivo de alimento e a gente tem uma inflação de serviços que preocupa. Então, a gente tem aí essa preocupação. A demanda tem vindo aquecida, por que a gente está com políticas, por exemplo, aumento do salário mínimo, aumento real do salário mínimo, pagamentos de precatórios em nível bastante elevado, que esse precatório que estava lá sem ser pago alguns anos atrás e foi pago no fim do ano passado, no início deste ano. Então, isso tem levado, possivelmente, a um aumento de demanda e alguns indicadores que saíram no início do ano estão dando a entender que sim, que pode ter havido aí uma retomada desse crescimento que gera algum risco inflacionário. Então, isso tem que ser dosado com muito cuidado para evitar aí nova alta de inflação. Nós conversamos com o professor de economia do IBMEC Rio, José Reinaldo Souza. Muito obrigada pela sua participação. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.